Olá pessoal, hoje eu estarei deixando dicas de cultivo com suculentas em vasos. Suculentas cultivadas em mini vasinhos. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e Suas Suculentas. E as suculentas nos possibilitam muitas vantagens, não é gente? Podemos cultivá-las em arranjos grandes, podemos cultivá-las em canteiros no chão, podemos cultivá-las em vasos que ficam pendentes, em arranjos enormes, em arranjos médios e em mini vasinhos, né? Vazinhos bem pequenininhos que ficam realmente um charme. E eu já ia esquecendo, gente, em casquinha de ovos. Olha só, que micro vasinho mais fofo, eu nem consigo mais tirar ele daqui, ele enraizou. Como eu faço o furinho, gente, no fundo da casquinha, as raízes passaram por substrato, ela está dentro de uma banheira, ó, não consigo mais tirar. E olha só que fofurice, eu coloquei um eônio kiwi, coloquei um aportulacariafa, variegata, essa crássula aqui, ó, uma prolífica. A crássula realmente, ó, ela enraizou ali, aqui também, gente, ela está tomando conta. Olha que fofurice. Então, hoje, gente, eu vou mostrar para vocês, vou estar falando, né, do meu cultivo nesses mini vasinhos, em latinhas de sardinha, latinhas de milho, nessas xicrinhas bem pequenininhas, em micro vasinhos, suculentas cultivadas em mini vasos. A primeira coisa que a gente faz, gente, quando a gente quer, né, cultivar dessa forma, olha que coisa fofa, é selecionar o tipo e o gênero de suculentas que você irá cultivar. Ah, Ruth, eu posso cultivar uma gibiflora dentro de um vaso desse? Ó, aqui eu tenho uma Red Regis, que é considerada uma gibiflora, porque ela fica grande, né, ela vai crescer muito. Então, enquanto ela é bebê, gente, eu vou conseguir sim cultivar. Ó, aqui eu tenho essa lindeza, isso vai depender de mim também. Aí eu quero que essa planta se desenvolva, que ela cresça, que ela me dê mudas. Então, quando chegar um porte um pouquinho maior, né, que ela passar da bordas, ela já está passando, né, mas que ela passar mais, que ela ficar mais ou menos do tamanho da palma da minha mão, a roseta dela, então eu vou tirar daqui e vou cultivar ela num vaso maior para que ela se multiplique. Mas se o meu objetivo é que ela fique mais compacta, estressada, com a roseta menor, né, mais colorida, eu vou mantiver ela aqui dentro, sim. Então, praticamente, a latinha de milho, ela comporta quase todas as espécies de suculentas, tá? Praticamente todas, eu acho, né, gente? A gente consegue, sim, cultivar elas. As calanques também se dão muito bem, principalmente as equevérias, as equevérias se dão muito bem. Os cédons se dão muito bem. Deixa eu mostrar mais aqui para vocês. Né, ó, os cédons se dão muito bem. Aqui, deixa eu ver onde é que eu tenho... Aqui, ó, aqui eu tenho uma equevéria lola, eu tenho a penharu, olha que coisa fofinha. Claro que se eu tirar aqui dessa lata, colocar, né, num vaso maior, elas vão crescer mais. Mas eu quero que elas fiquem assim, mais compactas, porque elas ficam muito fofinhas. Aqui eu tenho alguns exemplos de mini vazinhos ou micro vazinhos, gente. Então, aqui eu tenho esse copinho transparente, ó, é um copinho de bebida, né? Esse eu comprei, gente, naquelas lojinhas de R$ 1,99, justamente para essa finalidade. Eu fiz a drenagem com pedra. Vocês conseguem ver ali dentro? É pedra que tem ali, né? Não dá para ver direito, né? Mas é pedra, tá? Enchi de pedriscos. Coloquei o substrato, que o substrato é sempre muito pouco. E coloquei essa equeveria maravilhosa aqui. E aqui essa mamilaria de cactos. Olha que fofinho que ficou. Então, gente, escolher as espécies que você vai colocar nesses mini vazinhos, nesses micro vazinhos, é importante, tá? Nós temos algumas equeverias, como essa fica com a rosetinha bem fechadinha, né? Bem pequenininha. E essa mamilaria aqui de cactos, que se adaptam muito bem. Aqui eu tenho outra também, é um mini vazinho mesmo, serve de enfeite. Mas tinha, né, o buraquinho aqui e eu já coloquei terra e coloquei essa prolífica aqui, gente. Olha só. A mulher sábia edifica a casa. Provérbios 14, 1. Olha que coisa fofa. E esse vazinho, gente, eu tenho ele muitos anos, muitos anos mesmo. Olha, uns 3, 4 anos já eu tenho esse vazinho. Esse aqui eu já fiz uma reciclagem, é uma latinha de atum. É uma latinha bem pequenininha, gente. Ela é menor do que a normal, né? A normal é um pouquinho maior. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho outra de atum, ó. Olha o tamanho. Menorzinha ainda, né? Fiz essa pintura show aqui da coxa de retalhos, né? Lá da minha amiga, da Jô Batista, do canal da Jô Batista, que lançou a coxa de retalhos. Aqui eu já tenho uma lata de sardinha. Coloquei esse sédum maravilhoso. E de novo, gente, usei uma mamilária. Opa, tá caindo aqui, gente do céu. Quase que acontece um acidente. Essa é a minha galinhinha charmosa aqui. Então, né? De novo, eu usei uma mamilária. Essa já é a Gracilis. Olha que fofinha que fica. Fica muito bonitinha, né? Então, você escolher o tipo de espécie para colocar nesses vazinhos, também vai influenciar muito na beleza do seu arranjo, tá? A planta gigante, você também consegue cultivar. Mas as espécies que ficam com rosetinhas menores, elas ficam mais charmosas. E aqui nesse vazinho, gente, olha que charme. Quando eu plantei, né? Coloquei esse raminho aqui, olha só. Ele era bem miudinho e ele já está se multiplicando aqui dentro. Olha só os brotos. Deu bem certo. Aí vocês vão perguntar, tá? Mas como é que você rega, Ruth? Como que você molha isso? Gente, eu boto água aqui por cima, ó. Ele não é furado, tá? Então, eu coloco um pouquinho de água. Ele mantém. Como? Nesses tipos de vasos, gente, uma dica bem legal. Eu não faço um substrato tão drenante, tá? Porque eu molho muito pouco. Muito pouco mesmo. É muito pouco mesmo. Por quê? Esses aqui, ó. Eles não têm furo. Então, eu tenho que controlar muito as regas, né? Olha como ele já encheu. Olha que cheio que ele já está. Que lindo que ele está. Que maravilhoso, né? Então, eu faço a drenagem bem grossa. Com bastante pedrinhas. E o substrato, eu faço um substrato que não seja tão drenante. Eu uso mais matéria orgânica, tá? Assim faz com que ele fique molhado por mais tempo. Mais úmido. E elas ficam mais bonitinhas. Aqui eu tenho uma xicrinha de café. Essa é a xícara de café. Ela era de uma empresa de café aqui de Gaspar, o Café Biduski. Então, essa xicrinha, ela tem uma recordação muito bonita. Uma lembrança muito boa de uma empresa de café aqui de Gaspar. Olha só que legal. Olha só. E está eternizado aqui no meu jardim, né? E mais uma vez, eu coloquei alguns Cactos junto, Mamilarias, Sedums e Echeverias. Fica muito fofinho. E já essa aqui, gente, eu fiz com latinha de refrigerante. A gente corta, né? Olha, que está emenda. Está vendo? Opa! A emenda está aqui, olha. Então, a gente corta a parte de cima, a parte de baixo, encaixa e faz a pintura. E aqui nós temos uma florzinha do colar de pérolas que já está soltando as sementes. Essa outra xicrinha aqui, gente, eu tenho que fazer a manutenção dela urgentemente. Olha só como as plantinhas cresceram. Ai, olha isso aqui como está seco, gente. Não, tem que fazer a manutenção, né? Olha o Sedum. Então, ó, para você que acha que elas não se desenvolvem, elas se desenvolvem sim. Não dá para mim mexer muito, tá? Porque ela tomba. Principalmente com as desse Sedum que está muito grande. Então, aqui eu pretendo fazer a manutenção dela. Vou manter algumas espécies aqui. É a mesma coisa, tá? Ela não é furada. Aqui, na verdade, eu já nem fiz drenagem. Eu só coloquei o substrato mesmo e encaixei as plantinhas. Olha que fofurice que fica. Então, para quem acha que elas não crescem, crescem sim. Ali em cima, gente, eu tenho outras fofurices. Vamos pegar essa pequenininha aqui, né? Vamos mostrar os micros mesmo. Aqui eu coloquei plantinhas de sombra. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. Ainda por cima, gente, a gente vai falando da palavra de Deus junto, né? Tem a palavra de Deus espalhada por todo o meu jardim. E não tem nada melhor, né, gente, do que a gente confiar no Senhor, ser fiel a Ele, porque nós não somos deste mundo. Nós temos um porvir a nos esperar. Então, vamos ter esperança que se aqui não está bom, mais um dia será muito melhor. Vamos ter fé, né? Vamos ter fé que o Senhor Jesus é por nós. E quem será contra nós? Não diz a palavra de Deus? Então, vamos ter fé. Então, aqui eu coloquei algumas plantinhas de sombra, ó. Que coisa fofinha. Também a mesma coisa, tá? Mesma coisa que esse, ó. Era um lote que eles fizeram com essas fofurices que eu trouxe aqui para o meu jardim. Olha que fofurice que fica. Fica muito bonitinho. E é um vasinho bem antigo, tá, gente? Bem antigo mesmo. Aqui eu tenho uma outra chicrinha. Essa também eu comprei com essa finalidade, ó. Essa já foi feita recentemente. Então, elas estão mais fofinhas, mais bonitinhas. As plantinhas não estão tão estioladas. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa casinha. Essa casinha também é o meu xodó, gente. Ela também não é furada, ó. Olha que fofurice que estão. Estão muito fofinhas. Então, elas se dão muito bem. Dá bem certo. E elas ficam muito fofinhas. Deixa eu mostrar uma outra ali também, gente. Espera aí. Deixa eu mostrar. Essa aqui eu tenho que refazer. Essa, opa. Deixa eu mostrar, né, gente? Essa eu tenho que refazer, ó. Ela está muito estiolada. Elas estão muito grandes, ó. Faz muito tempo que eu fiz. Olha o substrato que seco. Então, o que eu falei para vocês, tá? Eu não molho. Eu deixo realmente secar bastante. Para depois fazer essa rega. Como é uma chicrinha, ela não é furada. Já esses de latas eu consigo furar, ó. Então, eu furo. Aqui eu fiz só com Porto Lacárias. Também comprei nessas lojinhas de R$1,99, ó. E fica muito fofinho. Gente, aqui eu tenho um baldinho que eu pendurei ele aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês. Olha, eu pendurei ele pela alcinha. Então, aqui eu coloquei o Cotiledon. Entende? E tem esse Sedumzinho. Ele é todo furadinho, tá vendo? Não tampei os furinhos, não. Eu coloquei o substrato aqui dentro. Ó, esse nem é furado aqui embaixo. Já tem os furos aqui do lado. Quando a gente molha, a água já escorre aqui pelo lado. Então, nem fiz o furo ali. Como as regras são muito controladas, tá? Eu controlo bem. Eu molho pouco. Eu faço um substrato um pouquinho mais úmido. Para que elas aguentem essa umidade. Porque como no início, quando a gente faz o plantio. É necessário para que elas enraizem mais rápido. E aqui eu tenho mais um vasinho em latinha de atum. É que eu estou cultivando essa Crispat Beauty. Olha que linda que ela está. E, gente, eu coloquei ela muito pequenininha aqui. Geralmente, esses vasinhos, né? Essas latinhas de atum, de sardinha menores. Eu começo elas bem bebezinhas, tá? Então, eu retiro as mudinhas, bem pequenininhas. E coloco para enraizar. Algumas eu coloco sem raízes mesmo. Faço um enraizamento dentro das latinhas. E como eu falei para vocês. Um substrato mais rico em nutrientes. Não tão drenante. Porque, como eu quase não vou regar. Eu vou controlar as regras. Então, eu faço um substrato que aguente um pouquinho mais a umidade. Aqui as latinhas eu já furo, tá? Eu consigo fazer a drenagem. Mas tem alguns vasinhos ali que eu mostrei para vocês. Que não tem a drenagem. Então, é importante você controlar as regras. E aqui no meu jardim, tudo vira vaso, né gente? Tudo vira vaso. E olha só, essa furfurice aqui. De coisinha mais linda. Eu comprei, gente. Ela era toda de uma cor só, sabe? Alumínio. De alumínio. Fiz o furinho. Essa eu fiz o furinho. Porque essa está no tempo, né? O que eu vou cultivar no tempo, tem que ter furo, tá? Então, eu só coloco no tempo esses mini vasinhos que eu consigo furar. E aqui eu coloquei algumas espécies que estão se desenvolvendo muito. Principalmente, essa calanque aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Essa é a orelha de gato. De gato. Isso. Olha só, que fofo aqui tá. Temos sedums. Que ficam muito fofinhos, né? Já faz um tempo que eu fiz esse arranjinho. Fiz a pintura. Olha que fofo que ficou. E fica aqui, gente. Fica assim. Eu mudo, às vezes, de lugar, tiro dela, coloco ela daqui em outro espaço, mas sempre no tempo. Como essa, eu já comecei a cultivar ela no tempo, então, ela vai ficar no tempo. Gente, olha a cor desse kiwi. Que coisa linda. E aqui eu tenho mais uma casquinha de ovo. Gente, eu percebi que eu tenho que fazer. Eu tô com poucas casquinhas de ovos no jardim. E eu amo. Olha aqui a raiz que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Eu fiz o furinho e a raiz já tá saindo aqui embaixo. Essa fofurice aqui. Coloquei o Nusbomeriano e coloquei o Cotiledon. Gente, essas... Os sedums, eles... Ó, mais um sedumzinho aqui do lado. Esse é o Rintone. Rintone? Não, Irzutum. O Irzutum. Eles se dão muito bem, tá? Essas plantinhas também que ficam pendentes, elas ficam muito bonitinhas. Olha a qualidade dessa planta e a saúde, né? A saúde dela. Deixa eu colocar aqui dentro de novo. Ó, vai ficar ali. Fica ali, sabe? Fica aqui no tempo e elas ficam muito fofinhas. Outra latinha de atum, gente, que eu tenho aqui no tempo. Deixa eu mostrar pra vocês que está realmente... Olha o tamanho dessa Ellen. Essa é a Ellen, gente. Olha o tamanho dessa Ellen. Aqui eu tenho mais da Echeveria querência. Essa é a querência, que tem essas mini rosetinhas, gente. E essa aqui eu não sei, realmente eu não sei a identificação dela. Muitas pessoas já me passaram algumas identificações, mas não estão corretas, gente. Tá difícil de achar a identificação dessa planta. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Ela solta bebês aqui do lado. Ela se adaptou bem aqui no tempo. É que, na verdade, às vezes, a planta fica num formato diferente por causa do tipo de cultivo da gente, né? Mas essa lata de atum aqui está muito linda, né? Olha só o tamanho das plantas. Essa é porque ela está no tempo. Então, ela está pegando água da chuva, quando elas crescem muito. Outra vantagem, gente, de cultivar as suculentas nesses mini vasos é que elas são ideais para você cultivar no tempo. Como vai muito pouco substrato dentro, principalmente as latinhas de milho, elas secam, esse substrato seca mais rápido. Você faz a drenagem, completa com substrato. Como tem pouquinho substrato dentro, um instantinho, gente, ele já está seco. Então, são ideais para vocês estarem cultivando essas suas lindezas no tempo também, tá? Deixa eu mostrar para vocês algumas lindezas aqui. Olha o tamanho dessa planta, que coisa mais linda. Esta é a Equeveria, é a Humberte, gente, se eu não me engano, é a Humberte Vila. Olha só, que linda que ela está. Aqui eu tenho a Anite, maravilhosa. Aqui a Super Primavera. Então, as Equeverias também, gente, se adaptam muito bem a vasos menores. Todas essas plantinhas que formam esses raminhos também, que ficam pendentes, também vão ficar muito bonitas, tá? Então, na verdade, você consegue cultivar todas, né? De uma forma ou do outro, elas só vão ficar num formato diferente. As maiores não vão crescer tanto e as menores vão ficar muito fofinhas. Ficam muito lindas. Então, eu trouxe hoje para vocês um pouquinho do meu cultivo de suculentas em mini vasos, vasos menores, em vasos, em latinhas de milho. Ficam muito fofinhas, muito bonitinhas. Os micro vasinhos, as casquinhas de ovos, ficam muito charmosas, né, gente? As casquinhas de ovos ficam muito charmosas. Eu tenho que fazer mais algumas. Percebi que eu estou com poucas casquinhas, até pintei já, mas ainda não fiz o plantio. Então, eu vou estar fazendo e no futuro vou estar compartilhando com vocês as novas casquinhas de ovos aí para vocês verem. Mas por que cultivarem casquinhas de ovos? Vocês vão me perguntar, né? É que fica muito fofinho, gente. Eu gosto dessas coisas fofinhas, assim, eu amo. Né, suculentas já são tão fofinhas e dentro desses mini vasinhos elas ficam ainda mais. É, né, a gente se, na verdade a gente se realiza cultivando suculentas desta forma. Deixa eu mostrar aqui também, esse outro lado. É, aqui eu tenho que fazer algumas manutenção nessas lindezas, mas elas são lindas de qualquer forma. A gente ama cultivar, a gente ama estar com elas. E ama mostrar para vocês e ama também trazer muitas dicas para que vocês possam cultivar as lindezas de vocês aí também. Essa é uma das latinhas mais novas, essas duas. Ficam muito lindas, muito lindas mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sempre um vídeo recheado de muitas informações, mostrando as minhas lindezas, mostrando meus mascotes, né? É o Beija-Flor, o Beija-Flor que está sempre me acompanhando aqui junto nas filmagens com vocês. E deixando para vocês uma mensagem de amor, de esperança, para que vocês possam cultivar as suculentas de vocês aí sem estresse, né? Cultivar elas e ser muito felizes. E que o Senhor Jesus esteja na casa de cada um abençoando, trazendo paz, trazendo alegria. Na verdade, quando a gente tem paz, a gente tem tudo, né? Porque com a paz vem o amor, vem a alegria, vem prosperidade, vem a saúde, vem a cura, vem a libertação. Porque muitas vezes a gente precisa ser liberto de algo que nos escraviza. A gente acha que só pessoas que são presas estão escravizadas, né? Não. A escravidão pode ser na alma também. E só o Senhor Jesus que faz com que a gente seja liberto dessa escravidão. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.